Música Oi meus amores, eu gostei demais de participar desse projeto e eu queria agradecer muito a tia Sara, tio Geraldo, tio Yuri eles me trataram muito bem, me levaram a um lugar ímpio de florestas, rios, lagos eu só tenho que agradecer de coração beijão, muito obrigada por tudo e eu espero que vocês gostem, viu? Música 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 Música